Um dos benefícios aqui de ser uma aluna de FON, eu acho que eu represento uma carga menor para os meus pais. Porque, por exemplo, como eu sou militar, da ativa como aluna, eu recebo um soldo, tenho uma remuneração, eu também tenho alimentação a bordo, a gente tem café da manhã, almoço, janta e ceia. Eu acho que o fato de ter um lugar para morar também, eu não tenho que me preocupar em pagar aluguel ou material, tudo para a gente é fornecido. Maré-mercante em alta. Na época que eu fiz a prova, que eu quis fazer a prova, já tinha descoberto o pré-sal. E principalmente a possibilidade de viajar, viajar trabalhando. Muita gente não gosta disso, mas a carreira de oficial mercante atrela trabalho e viagem. E conhecer novos lugares, poxa, para mim foi fundamental para escolher a profissão. O que eu aprendi lendo no site, lendo no site, antes de entrar, e o que eu aprendi quando eu entrei aqui, mudou. Mudou bastante porque ficou mais positivo, eu fiquei mais animada em seguir a carreira. Eu, por exemplo, antes de entrar na FON, eu queria ir para a Náutica. Quando eu cheguei aqui, eu resolvi seguir a carreira de macros. O que eu resolvi? Tem mais a ver com engenharia, tem mais a ver com manutenção, com motores, que é uma coisa que eu gosto muito. Mulheres, acho que já provaram que elas são capazes de fazer um trabalho tão bem quanto com o homem. Aqui dentro é bem tranquilo, os meninos não perturbam a gente muito não. Eu escolhi Náutica por causa, principalmente, da parte de você poder lidar com o direito marítimo e comércio internacional. Porque os oficiais de Náutica, eles conseguem entrar por esse caminho, conseguem fazer uma especialização em direito mais tarde. É que, na verdade, antes de entrar aqui, eu estudei há um tempo grande, foram três anos de cursinho, mas não foi exatamente para entrar na FON. Porque antes de entrar na FON, eu queria a AFA, que é a Academia da Força Aérea, passei, só que pelo menos de vista eu não pude ir. E depois, na verdade, foram dois anos, então, para entrar aqui na FON, que eu estudei no cursinho, mesmo pré-militar. É praticamente o dia todo estudando. Assim que saía do cursinho, eu chegava em casa e estudava. Saí, não, o máximo cinema, é o máximo que dava para fazer, mas a parte de festa e diversão realmente parou bastante. Eu tenho namorado também e, na relação da minha vida pessoal, pô, é muito tranquilo, porque aqui a gente convive, né, com outras pessoas aqui da FON. E eu vou quase todo final de semana para a resenha. Saí é um pouco mais complicado, principalmente porque é uma organização militar, mas nós temos várias atividades aqui dentro, tem vários grêmios, tem grêmio de náutica, grêmio de máquinas, grêmio de pintura. Nós temos as nossas próprias atividades esportivas, você, após o horário, você pode praticar alguma coisa desse jeito. Tem salão de vídeo, sala de estar, tem bastante coisa. Bom, nas horas vagas aqui na FON, eu gosto de ir na quarta-feira, a gente tem um grêmio espírita, eu gosto de ir, tem vários grêmios religiosos, tem um grêmio católico, tem um grêmio evangélico também, tem um grêmio de dança aqui. Eu gosto muito de ler, eu estudo também nas minhas horas vagas, eu gosto de estudar, eu acho que isso é muito importante na nossa profissão. E praticar esporte, eu sou do atletismo e isso é uma coisa que é um ponto muito positivo aqui na FON. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho